Música Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Quantos estão felizes hoje aqui? Escolha uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso pra ela Isso Se não tiver ninguém bonito o suficiente aí, pode olhar pra mim aqui Música De tanto o pastor Ezequiel falar, eu estou quase acreditando Abra sua Bíblia comigo sem perca de tempo O livro do profeta Ezequiel Ezequiel, capítulo de número 1 Música É uma honra poder estar mais uma vez aqui na Bala São Paulo Quero agradecer a diretoria do evento por não se esquecerem de mim Muito obrigado apóstolo A todos que estiveram envolvidos, deputado Lendes A o Marcelo que é um grande amigo E aqueles que a minha memória não me ajuda a lembrar os nomes Muito feliz de poder regressar aqui Espero que não esqueçam de mim tão cedo Ezequiel, capítulo 1 E aconteceu no trigésimo ano, no quarto mês, no dia quinto do mês Que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar Se abriram os céus e eu vi visões de Deus No quinto dia do mês, no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel Filho de Buzi, o sacerdote Na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar E ali esteve ele, sobre ele, a mão do Senhor E olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte E uma grande nuvem com um fogo a revolver-se E um esplendor ao redor dela E no meio, uma coisa como cor de ambar Que saia dentro do fogo E do meio dela saia a semelhança de quatro animais E esta era a sua aparência Tinha a semelhança de um homem E cada um tinha quatro rostos Como também cada um deles quatro asas E os seus pés eram pés direitos E as plantas dos seus pés Como a planta do pé de uma bezerra E luziam com a cor do cobre polido E tinham mãos de homem debaixo das suas asas Aos quatro lados E assim todos os quatro Tinham em seus rostos e em suas asas Uniam-se em suas asas Umas a outra E não se viravam quando andavam Cada qual andava diante do seu rosto E a semelhança dos seus rostos Era como o rosto de um homem E a mão direita Todos os quatro tinham rosto de leão E a mão esquerda Todos os quatro tinham rosto de boi E também rosto de águia E todos os quatro E os seus rostos e as suas asas Eram separados em cima Cada qual tinha duas asas juntas Uma outra E com duas cobriam os corpos deles E cada qual andava diante do seu rosto Para onde o espírito havia de ir Iam E não se viravam quando andavam Amém Fecha a bíblia Coloque na cadeira Pegue na mão da pessoa Mais perfumada do seu lado Atravese o corredor A faixa de gaza E aperte a mão do seu irmão Com carinho Até ele falar Aleluia Pentecostal Que não faz barulho Está com defeito De fabricação Não é? Feche seus olhos E vamos orar Pai Nós te exaltamos Nós te glorificamos Nós te sentimos E acreditamos Que daqui a alguns minutos Este lugar vai ficar pequeno Para o tamanho da glória Que o Senhor vai fazer Tomar este ambiente O Senhor já usou Muitos profetas Muitos sacerdotes Muitos pastores Evangelistas aqui Durante esses dias A porção final Desta noite Senhor Tem que ser Uma porção recalcada Eu quero uma graça Tão grande Sobre este lugar Pai Que nesta noite Seus filhos Percam o rumo de casa Ao saírem daqui Mas saiam de baixo De uma unção Tão forte Tão grande Que quando colocarem Os pés Nas ruas De suas casas Os demônios Que habitam Naquele lugar Já vão começar A arrumar as malas Para poderem Abandonar Aquele espaço Porque é chegado Um tempo De um poderoso Avivamento Sobre nós Na medida Que eu estiver pregando Traz A sua chequená Sobre este lugar Cerque este ambiente Pai Com uma muralha De fogo E ao redor dele Num raio De cinco quilômetros Onde houver Um demônio Ali manifesta Eu ordeno A esses demônios Que comecem A se retirar Porque se não Sumirem Serão queimados Pelo poder Da sua glória Que vai ser Manifesta Aqui O segundo pedido Que faço sempre É um pedido De loucura É um pedido De atrevimento Se ainda tenho crédito No céu Contigo Como pregoeiro Da sua palavra Abre a porta Do céu Sobre este lugar E manda do céu Para a terra Uma comitiva De anjos Eu quero anjos De fogo Sobrevoando este ambiente Que eles tragam Brasas de fogo Nas mãos E comecem A esparramar Estas brasas Entre nós E onde houver Um crente Batizado Com o Espírito Santo Redova ele Agora Meu Senhor Traz sobre nós O poder Da sua Chequená Em nome De Jesus Se pararmos E olharmos Para a nossa vida E determinarmos Que seremos derrotados Isso sim Seremos Mas se determinarmos Um tempo de vitória Como foi pregado aqui Eu não tenho sombra De dúvida nenhuma De dizer Que antes que o ano termine A bandeira da vitória Estará fincada No teto Da sua casa E todos Terão que enxergar E os inimigos Que até ontem Você orava Para eles morrerem Não pensa mais A morte deles Porque a morte deles É muito pouco Eles tem que viver Tem que viver Para ver o Senhor Colocar uma coroa Sobre a sua cabeça E te colocar Acima de todas As tempestades Da história Mas eu aprendo Com Ezequiel Que toda graça Toda unção E toda visão divina Tem um preço E o preço Só pode ser pago Por gente de coragem Só pode ser pago Por pessoas determinadas Só pode ser pago Por pessoas Que não são corrompíveis Só pode ser pago Por homens e mulheres Que andam Na contramão Da avenida Que nadam Contra a correnteza Que olham Para a situação De causa Em que a igreja De Cristo Se encontra Não em forma Denominacional Mas de um âmbito Global E diz a si mesmo Eu não aceito Este império Das trevas Permanecer de pé Por muito mais tempo Eu quero em nome De Jesus Cristo Despertar em você O seguinte sentimento Não dê moral A Satanás Não faça Satanás Se sentir O bambambam Não deixe ele Achar que ele é O rei da cocada Que existe por aí Ele é O miserável Desgraçado Pobre Cego E nu E eu descobri Lendo a Bíblia Sagrada Um dia desses Que além disso Ele é um sem teto Quando ele foi expulso Do céu Como não tinha lugar Para ele ficar Deus criou o inferno Para ele Para ele E para os seus anjos E depois que Jesus Ressuscitou Jesus ficou tão irado Com ele Por ver ele Ultrapassar os limites E tentar roubar A raça humana Das mãos dele Que Jesus foi na casa dele E disse a partir de agora A chave da tua casa Vem para a minha mão Cai fora daqui Porque você Não tem nem casa Para morar Então Eu quero que você Creia nessas palavras Que eu estou dizendo Porque se elas Criarem raízes Dentro do seu coração Você nunca mais Andará de cabeça baixa Nesta terra Nunca mais Ficará com medo De passar na frente De um terreiro de macumba Pelo contrário A partir de hoje Não é você Quem muda mais de calçada Quando encontrar Um catimbozeiro É ele Quem vai ter Que botar de calçada Eu profetizo Em nome de Jesus Que não é a sua casa Que vai ter que ser vendida E mudar Porque lá do lado Tem uma tabaque Alguém batendo Tambor a noite toda A partir de hoje Aquele filho de satanás Com a pombagira Vai ter que arrumar Outro lugar Para morar Porque aquele lugar Será terra santa Porque o senhor Entregará na palma Das suas mãos E só quem concorda Comigo Tire o pé do chão E dê um grito Para São Paulo inteiro Acordar Por cinco anos Quantos anos eu disse Deus colocou Ezequiel E todo Israel Dentro de um laboratório Escute O meu Deus É um cientista Por natureza Você não entendeu Vou repetir O meu Deus É um ser Que é um cientista Por natureza Ele tem lá no céu Uma fabriquinha dele Um laboratório Onde ele faz Homem ungido Cantor ungido Pregador ungido E não fique triste Embora Aparentemente falando Parece que A sala é pequena Ela não é E tem uma luz vermelha Piscando na porta Todos os dias Quando você acorda E a luz diz assim Há vagas Há vagas Há vagas Eu estou dizendo Há vagas Só tem que ter Alguém com coragem Para ir Deus Jamais Te dará Alguma coisa grande Sem antes Te testar Deus Você é Um Ezequiel Da vida Alguns Nasceram Para ir Só até No átrio Outros Nasceram Para ir Até O lugar Santo Mas Só você Foi escolhido Para ir Além No santo Do santo Tão Fazendo Do santo Toda Do santo Toda Toda Do santo 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 Amém.